Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo lindo! E aí, como vocês estão? E hoje, indelicada? Você não vai pedir um like para nós? Sim, meu povo, deixa um like aí para a indelicada. E hoje, no Transuber, quem vai pegar carona com nós? Nada mais, nada menos do que Bárbara Gomes, Helena Sá e Bárbara Lima. Meu povo, meu povo, passada. Passada, passada, passada. Enquanto Laura Lima e Helena Sá dizem, não, que vai fechar a porta. Não quer mais falar desse assunto de Bárbara, de que ajudou, emprestou casa, deu moradia, deu roupa e uma série de coisas. Do outro lado, tem Bárbara. Exatamente, meu povo. Bárbara Gomes faz um vídeo, ela não, para ser precisa o marido, porque no YouTube não é as mulheres que lavam roupa suja, mas sim o marido Max, né Max? E o marido Max faz um vídeo, aonde explica, tenta explicar a sua versão dos fatos. Aonde diz, não, é óbvio que todas as três partes, não são só três, porque tem um outro canal também, tem mais dois canais, que falava e entrou nessa briga junto com Laura Lima, Helena Sá e Bárbara Gomes. Falo com... não proprietar, proprietar da verdade, tá? É porque eu sigo, eu não sou aquela youtuber que pega um pouquinho só para dar notícias, não. Dos canais que eu falo aqui, é porque eu sigo, ok? E se é um canal novo, que coisa faço? Primeiro, de soltar qualquer coisa, eu assisto no mínimo, no mínimo, 20 vídeos para vir aqui e falar, e saber realmente o que foi jogado na internet. Nunca, 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 sou o que aconteceu em zap e nunca o que foi enviado por e-mail e etc. Ok, meu povo, esta é a indelicada. Por isso que eu acho que eu mereço o tal do like. E a história é complicada porque Bárbara, como muitos canais, tá? Que eu tenho um pouco de canais aí para falar, de pessoas que foram muito ajudadas, que receberam mimos, que receberam doações em dinheiro, em dinheiro e etc, estão em crise. Por quê? Porque o povo, querendo ou não, deram uma acordada, tá? Acordaram um pouco do susto, não, dessa onda de se sensibilizar por essas pessoas que vêm, não, nas redes sociais a pedir diretamente ou pedir indiretamente. E a Bárbara Gomes, aconteceu isso. Bárbara Gomes, eu vou deixar o link, tá? De um vídeo que eu já falei dela, explicando um pouco a faxenda, não? Dessa história entre ela, Helena Sá, Laura Lima. Eu acho que eu fiz três ou quatro vídeos dizendo dessa... Desse caso, né? Que é um pouco complicado, não, gente. É um tal de disse-me-disse, não sabemos, como eu sempre falo, não saberemos mais a verdade. Por quê? Porque não éravamos presente ali, entendeu? Não estávamos, não éramos vizinho, não éramos parente, conhecemos só através dos vídeos. Então, eu sempre falo, aqui eu dou a minha conclusão, falo a minha opinião através dos vídeos. E o que eu sempre vi, tá? Da Bárbara. Que ela pedia. Que ela não para em lugar nenhum, em cidade nenhuma. Tem uma incógnita muito grande por trás dessa pessoa. É aquilo que eu sinto, que eu vejo no canal dela, desde quando ela começou, desde quando ela era lá do Rio de Janeiro. Mas vamos deixar isso para lá e vamos para a atualidade. Helena e Laura Lima querem fechar. Não querem mais falar desta pessoa. A Laura Lima fez um vídeo onde quebrou supostamente um aparelho, não de medir a pressão, uma coisa assim, mesurar a pressão. E a Laura falou um pouco do ocorrido, não? Da Helena fez acusações, que eu acho que ela pode fazer, porque ela viveu, conviveu com a pessoa durante sete dias. E depois conviveu na mesma cidade, morando praticamente vizinha, não? A Helena ficou também, quando ela foi para Salvador, Bahia, não sei, para o norte do Brasil. Praticamente também conviveu um pouco com a Bárbara. Eu acho que elas podem falar verdades, mentiras, aquilo que quiser, porque conviveram com a Bárbara. Bárbara nunca foi, Bárbara Gomes nunca foi de expor muito. E o pouco que ela expõe, ela apaga ou priva os vídeos. É? Né, Bárbara Gomes? E... Máximo, Max, veio fazer esse vídeo, aonde desmente tudo. Diz que tem uma lista. Sim, sim, meu povo. Tem também uma lista de processo. E Max falou que tem cinco canais, aonde ele está tomando providências. E disse ainda que quem colocar o nome no título do vídeo, Bárbara Gomes, ou falar da sua mulher, está arriscando a ter um processo também. Conclusão, meu povo, a Indelicada, né, está batalhando para colocarem ela no nome de uma lista, de, né, lista do processado. Porque da Rubona, como vocês sabem, meu nome não foi nem mencionado. E vamos ver, né, se do Max, do canal da Bárbara Gomes, não? É, agora eu consigo entrar nessa lista. E é isso. Uns querem eliminar, uns querem acabar com a polêmica, e outros querem continuar. Minha síntese, minha versão desse caso. A Bárbara provou, não, por A mais B, que os indícios, não, que a Laura fala, é verdade. Por quê? Porque, realmente, ela pediu, não, para os seguidores, vaquinha, da época que ela estava no hospital, no Rio de Janeiro, porque teve uma recaída, porque, como todos sabem, ela tem uma doença autoimune, que é o HIV. Muda muito de cidade. Foram duas pessoas que, praticamente, falaram a mesma coisa, não ocorrido o que aconteceu. Laura Lima, não conhecia, porque, como todos sabem, a Laura Lima abriu o canal, justamente, só depois que a Laura, que a Bárbara Gomes, foi lá para a casa dela, porque antes não tinha canal. Helena de Sá, é uma que eu tenho um pouco de dúvidas, não? É uma pessoa que não me transmite muito, muitas verdades, não? Porque eu conheço um pouquinho, ela já veio nos meus vídeos. Falar, ameaçar também no Jornal Fuleiro, que eu tenho os prints até hoje, porque, como eu falo sempre, eu, primeiro, de falar de qualquer canal, qualquer assunto aqui, eu, primeiro, abaixo o vídeo, me certifico, tá? dos prints e arquivo tudo e deixo guardado, né? Por segurança, porque esse povo é um tal de eu falei e depois diz eu não falei, ou alguém me induziu a falar. É uma bacharia esse povo, né? E é isso, meu povo. Vamos ter mais um processo. São cinco canais, segundo o Maxi. E vamos ver, não? Qual será a explicação, a atuação dos outros canais. E eu virei aqui. Vou deixar o link da Laura, do canal, né? Da Laura Lima. Vou deixar também da Bárbara. Só não vou deixar da Helena, porque ela sempre, depois, vem com polêmica, vem com, né? Então, eu vou deixar o... Não vou colocar o link no canal dela, mas se vocês colocarem Helena Sá, vocês vão conseguir ver o canal dela, ok? E como eu sempre falo, meu povo, vocês já tomaram o remedinho de vocês hoje. Se não tomou, vai tomar água. A água purifica por dentro e limpa por fora. Um beijo, meu povo. E outra coisa, estou vindo com bomba. Canais maravilhosos, grandíssimo, que estão numa polêmica eada. Babado e confusão. Babado e confusão. Não é só os canais, como dizem, como foram arrotulados baixo clero. Os canais alto clero, também, de 2 mil, 3 mil, 4 milhões de inscritos, também está aprontando nesse YouTube. Um beijo, meu povo, e tchau, tchau.